Tá bom Isso aqui é meu amigo É pela vida que você me tirou, tá me entendendo? Vamos ver quanto de vida vai tirar Eu quase matei o bicho com uma porrada Acabou Era só isso, Giovanna É nóis Vista-se como um verdadeiro sinistro Sinistro.com.br Fala aí pessoal, tudo legal com vocês? G-Menar aqui, ou dê-me para os mais de gás no canal E vamos prosseguir então na série de Ghost Rider Na qual a gente parou Pera aí, a gente já vai jogar com a moto? Ah, moleque, como eu fico feliz com isso, velho Vamos começar jogando já com a nossa querida moto, mano Vamos até pegar o jeito aqui já Na verdade já peguei o jeito, tá? Eu acabei de gravar esse vídeo, essa parte do jogo E eu acabei de perder O bom que eu reparei que eu ia perder Antes de terminar essa parte da moto Então daí a gente já recomeça aqui já Só vai vir uns inimigos aqui só nessa parte, pelo que eu lembro Do que eu acabei de jogar Mas, o bom que eu joguei pouco, tá? Foi mais ou menos uns 5 minutinhos Então, olha, eu não lembrava disso Ok, caí igual um boneco de Orlinda ali Mas, tudo bem então, né? Começar o vídeo bem É assim que funciona E pessoal, nossa, velho Mil desculpas, tá? Pela demora aí nos vídeos, velho Sério mesmo Eu já tava full agoniado Quando eu fico muito tempo sem gravar vídeo Eu já fico tipo, mano Por favor, deixa eu gravar, velho Então, o que que acontece, tá? Eu realmente não sei organizar meu tempo Sério, eu simplesmente não manjo em como organizar meu tempo certinho Eu preciso muito aprender isso daí Porque eu quero literalmente tirar um tempo Só pra gravar vídeos todos os dias pra vocês, tá ligado? Porque daí eu vou poder começar a minha série de... De... Cara, tá bem fácil daqui até agora, né? Tem rampa, só tem uns inimiguezinhos, velho Bom, é, mas tudo bem então O que vamos? Ah é, vocês falaram também que o jogo não tá no modo mais difícil, né? Porque depois que você zera, libera mais um modo Então o jogo tá no modo tipo o hard do God of War, entende? O primeiro que é o mais difícil do primeiro zeramento, né? Então, vamos que vamos Porque esse modo aqui, eles já... Vocês, pelo menos, já falaram que é bem difícil também Comparado com o mais difícil, ele também já é bem complicadinho E vamos que vamos Ali é pra baixo ou pra cima? Pelo amor de Deus, pra baixo, tá? What? Olha, deu uma porrada no maluco, velho Ai, que bom que tem como pular mesmo depois, né, velho É muito bom isso Pra você calcular certinho o pulo, você deixa a moto ir e depois você pula Porque ele... É tipo o segundo pulo do Kratos, tá ligado? Não tem... Não precisa de física pra funcionar Já acabou? Não sei o que, tanto já acabou Mas... Oh! Não acabou não Acabou aquela parte ali, mas ainda é com a moto Vambora Peraí, por que que eu subi aqui? Pelo amor de Deus Por que que eu subi aqui? Eu tô todo torto Não! Nossa, pulo muito pouco Calma, calma, calma Moto, moto, calma Calma, moto! Ah, agora foi Oh, não Não vou continuar Eu não morri Ah, moleque Que da hora Só queria voltar mesmo Matar você Não deu muito certo Porque eu não sei onde é que freio aqui Ah, tá O freio é do outro lado Tá Beleza Agora vamos nessa, moleque Agora pelo menos a gente tá retinho Não vai dar muito problema A gente sempre pode Dar aquela controladinha ali Ah, quase Aqui é pra baixo Já derruba todo mundo Beleza Eles dão dano em mim Mesmo quando eu mato eles Na porrada, velho Ó Ah, não, não, não Aí dá sim Quando eu passo de lado, dá Beleza Dá um pulinho Só cai Passa por cima e desce Oh, passou perto Aqui acaba? Acaba, beleza Ok Torcer pra... Opa Mais da moto Assim que eu gosto, moleque Pessoal, lembrando, tá? Quem é sinistro Deixa o like no começo do vídeo Não esquece não, velho Ajuda demais mesmo na divulgação do canal Na divulgação do vídeo Já estamos com quase um milhão de sinistros inscritos no canal Então muito obrigado mesmo Toda essa força aí que vocês sempre dão nos vídeos, tá, clã? Sério, é de uma força, assim, imensa, velho Sem vocês eu com certeza não estaria onde estou hoje E pra compensar isso, sim, eu quero postar pelo menos Nem que seja uma semana só Mas eu quero tirar só pra postar vídeos todos os dias pra vocês, tá? É porque eu realmente não gosto de gravar quando eu tô desanimado E vocês sabem, né, que eu comprei um carro agora O Opala Que é o Titã Que é o apelido dele de Titã Pra quem não tá ligado E... Arrumar documento de carro é um saco, tá? É um saco Principalmente que o carro de Minas Gerais demora pra... Lá parece que nunca tá online aquela merda E sempre tem que pegar uma fila gigantesca Então... Tipo... Isso daí cansa, tá? Porque eu tenho que trabalhar com meu pai Depois eu volto mais tarde Ou então às vezes eu volto até de ônibus rapidão Pra aproveitar mais o tempo Mas ainda assim eu volto muito desanimado Tipo, cansado mesmo E querendo ou não é meio cansativo Aí agora também eu tô fazendo autoescola Então tem aula... Tem como se fosse uma aula mesmo, né? Aula teórica Aí eu ainda tenho que me preparar pra uma prova teórica Depois vai ter o simulador, né? Que agora é aquele joguinho Que eles obrigaram todo mundo a fazer Então eu vou ter que jogar videogame lá Pra... Aprender a dirigir Então é basicamente... Meu Deus, é pro... Ai, tô, 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 tô Então realmente é meio pesado E... Não é pesado, tá? É porque eu realmente não consigo organizar muito bem meu horário E eu não consigo ficar muito animado Quando eu tô cansado mesmo Então... Pegar ônibus e tudo Então é mais ou menos por isso, tá, pessoal? Eu queria muito pedir desculpas aí a vocês Todo mundo que acompanha o canal Por ficar esperando quase duas semanas Pra vídeo de Ghost Rider Eu tô com mais um vídeo aqui em casa Já gravado de GTA San Andreas Mas eu não tenho de Ghost Rider Então... Ah, que droga Então... Era isso, tá? Que eu queria comentar com vocês Agora vamos mandar bala, velho A gente conseguiu tudo a Venge Isso eu acho que é bem ruim Na verdade, mas tudo bem Mas então vamos nessa Vamos salvar o jogo aqui rapidão Vou salvar aqui em cima Só o ouro Over... Over... Overrite Cara, a gente vai ter que matar aquele bicho ali agora, velho Caraca, velho Olha o tamanho Meu Deus do céu Que spoiler, velho Olha o tamanho desse... Daquele treco Caraca, bicho Novo boss, pelo visto, né? Tô com um certo receio de matar esse bicho aí Mas tudo bem Torcer pra que ele seja tão fácil quanto aquele primeiro Porque aquele primeiro lá foi bem ridículo, né? Você aperta quadrado, 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 triângulo nele Depois ele fica meio mole É só sair batendo nele Que instantaneamente ele morre Não é isso? Bom, vamos pegar um pouquinho de vida aqui Cadê upgrade? Vamos dar alguns upgrades aqui Vida já foi no máximo Spirit Eu acho que a gente não precisa por agora Bike Hellshot Link Charge Link Charge eu acho que a gente não precisa agora também Acho melhor a gente tornar tipo a Shotgun Que não tem como, né? Porque tá caro pra caramba Pois é Vamos tornar então alguns combos, vai Heavy combos Triângulo, quadrado, triângulo, triângulo Esse aqui que eu preciso Esse aqui que é aquele Que dá como se fosse um tapão do Kraton, saca? Show de bola Bom que assim, enquanto eu sair apertando todos os botões do jogo Pelo menos vai soltando uns combos loucos aí, entendeu? Esse é o objetivo da coisa Será que a gente só pode tornar esse pouquinho de vida? Nenhum momento vai chegar um pouquinho mais pra eu poder tornar Que vacilo, velho Vamos tornar então um pouquinho do Spirit aqui Porque isso aqui talvez seja útil pra gente Só o ouro então, moleque Vamos nessa Pessoal, sério Vamos tentar bater 4 mil Não, 4 mil é pouco demais, né, velho? Vocês conseguem tipo em uma hora de vídeo Vamos lá então, hein? Eu quero ver 8 mil likes nesse vídeo aqui, velho Seria impressão Fucking nível Na verdade, 8 mil ainda é pouco Porque os vídeos de Ghost Rider Vocês tão dando muito likes Eu ia comentar com vocês nesse vídeo aqui E ia esquecer já Vocês tão dando muito like nos vídeos de Ghost Rider Sério, eu tô ficando de cara, mano Muito obrigado mesmo Já tá brutal já Quê? Quando você libera combo novo Parece que vai mais rápido, né Ok, já morreu Ai, filho da mãe Você tinha que me acertar, né O seu Toma Ih, não morreu Morreu Vamos puxar aqui com essas dicas incríveis Que vocês já me deram E vamos nessa Dá dois pulos aqui Ih, não dá dois pulos, não Não, Kratos Tô zoando Beleza Ó, o primeiro elevador que a gente pega Estilo God of War Ou Resident Evil Foi muito legal esse poderzinho, né Por mais bobo que seja, legal Ok, vou matar todo mundo aqui Sem muita dificuldade Caraca, agora eu rodo pra sempre, velho Que legal Ok, defendi, hein Defendi, hein Curtiu a malevolência, né, bicho Tomou Tomou Tô puto com todo mundo agora, velho Se eu fosse vocês, saíam da frente Ok, vai, vai, vai Solta, solta Ah, moleque, tirei onda com vocês na cara dura mesmo Toma Vamos tentar passar dessa parte aqui Sem tomar dano Pra conseguir o mais Maior combo possível Maior Mais orbs, né, no final Orbs não É Hell Hell Qual o nome mesmo? Hell points Hell Points do demônio Eu não sei Eu esqueci Beleza Usou a cara deles de novo Beleza Eu não precisava Usar bem no início esse negócio, não, né Eu usei na hora que deu, né Vamos soltar o poderzão foda lá de novo BOOM Haha Brutal de cara Que foda, mano Gostei, hein Chega, galera Vamos nos divertir aqui um pouquinho Peraí, como é que é mesmo? É assim, é assim Filha da mãe Filha da mãe Você me atacou De forma Toma Pou Instantaneamente Rulado Beleza Enquanto aí a gente vai tentando Variar um pouquinho mais o combo Dá uns tirinhos pra lá Uns tirinhos pra cá Umas porradaria pra lá Caraca, já tá spirit, hein Spirited Show de bola Rá, moleque Agora dessa vez nem valeu nada, né Foi só de zoeira mesmo Eu prefiro bem mais o quadrado, quadrado, triângulo Do que aquele outro lá Aquele outro lá é muito demorado Merda Eu odeio ficar apanhando pra eles E daí é quando eu tenho que me concentrar Aí daí eu paro de falar, entendeu E eu não gosto disso Toma Muito legal A jogabilidade desse jogo aqui é muito legal Tomou? Nossa, morreu uns 15 ali agora Ou não Caraca, clã Para de me bater um pouco Tá doendo já Ok Toma Cara, o foda é que ele vai pra frente E ele ataca depois esse corninho Morreu, amei Rá Nice try Ih, parou de gravar automaticamente Ok Voltou Tadá Beleza Aqui O lugar Ai, aqui que vai ter o boss, né Eu já tô Como eu já falei pra vocês, tá Eu já joguei esse jogo aqui já No meu Playstation 2 Então conheço algumas fases Mas eu nunca cheguei até aqui, tá Eu só conhecia mesmo aquela outra parte lá de trás Foi quando meu pai até Encontrou o jogo No chão Na rua Aí daí eu consegui Eu peguei ele Vi que funcionava Meu, tá vindo o bicho Holy Xeré Mano, eu não gosto de bicho de prédio Prédio Eu não gosto de bicho de pedra Agora que eu fui ver Que tava a minha barra de ferramentas Aparecendo ali do lado Eu vou ver se eu edito pra vocês Pra não ficar aparecendo Mano Vou tentar um ataquezão foda Bom Caraca, olha a vida que tirou Holy Ai, ai, ai Apanhei Olha a vida que ele me tirou Meu Deus Câmera, você podia me ajudar aí, né Meu Deus do céu, velho Essa câmera é zoada, velho Tomou Holy Tá bom Isso aqui é, meu amigo É pela vida que você me tirou Tá me entendendo Vamos ver quantas de vida Vai tirar Holy Eu quase matei o bicho Com uma porrada, velho Acabou Era só isso, Giovanna É nóis Que isso You have absor- Você absorveu o Earth Soul A alma da terra, né You can not destroy Earth Magic Agora você pode destruir A terra mágica Legal, agora eu posso destruir A terra mágica Então vamos destruir a terra mágica Isso aqui não é terra mágica, não? Peraí, então o que eu faço agora? Eu peguei a terra mágica Eu sou fodona Ah, não Terra mágica não Peguei A terra soul, né A alma da terra Eu acho que é isso Eu não sou tão bom assim no inglês Mas eu acho que eu entendo alguma coisa Me falem aí se eu tiver errado Opa, é pra cá, beleza Vai, bolinha Ah, a gente vai descer, beleza Então o nosso objetivo agora é voltar Tudo sob controle, de boa Tranquilo no mamilo E é isso, tá, clã Então assim que eu puder Assim que der tudo certo na minha vida Eu vou ver se eu começo a trazer sempre um vídeo por dia pra vocês Sempre no mesmo horário Tá, onze e meia Se tudo der certo Sem nenhum tipo de atraso, tá E outras coisas também que ferram, né Porque, por exemplo Minha namorada também tá com um emprego meio novo aí E isso aí complica um pouco a vida dela E ela sempre tem que conversar comigo, né Então acaba ocupando mais um pouquinho do tempo Tipo assim, realmente é foda Eu tenho uma certa dificuldade de organizar o tempo E sempre que eu tô com um tempinho livre Que eu acho que eu vou gravar É quando ela quer conversar comigo Então aí complica mais um pouquinho, tá ligado Não que seja culpa dela E sim culpa minha de não saber me organizar, né Então me desculpem por isso, tá Eu vou tentar arrumar isso daí E se tudo der certo Vai ter um vídeo todo dia aqui pra vocês Outra coisa também que eu tinha muito pra falar Ah, eu vou morrer Filhos da mãe Mas todo mundo se vê comigo aqui agora Tá ligado, maluco Holy shit Vocês nunca me viram tão puto assim Como agora Tô Você levanta aí pra eu rir da sua cara Ah, moleque, agora Olha o tanto de gente Agora é a hora Ah, moleque Bora matar pra fuder, moleque Ih, eu não posso falar mais palavrão, né Desculpa Mentira, posso sim Eu só tento segurar nas horas que... Desnecessárias Mas quando é desnecessário A gente manda bala num... Vem cá Olha dentro dos meus olhos, vai Mano, eu só queria ferrar esse bichinho aqui Com todas as minhas forças Não quero nem saber se foi exagero ou não Toma ali Toma Peraí, peraí, peraí Nice try Ih, eu não peguei as alminhas tudo Será que elas vêm pra mim depois que terminam? Espero que sim, velho Tô torcendo pra que sim Bom, beleza Agora eu tô meio com nada, né Tô meio ferradinho Vamos que vamos Meu Deus, vai esse inimigo Acabou logo, velho Vou morrer, mano Toma ali Ai, ai, ai Não, boa Você ri da cara dos malucos assim na cara deles, né Só ria nas costas, galera Isso daí é a... É a dica Melhor dica pra todos vocês É muito legal esse barulhinho Uhul Turn it down Peraí, 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 peraí Wait Tomou Ah, moleque Cadê o grandão? Vem cá, grandão Olhe bem dentro dos meus olhos Caraca, eu tenho como apertar a bolinha nele, velho Fiquei tão feliz em ver isso que eu nem falei pra vocês, né Eu nem cheguei a comentar Eu só... Só meti a cara no bicho, meu Toma, seu trouxa Toma, 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 toma E tu? Vai ficar cuspindo o que aí? Bonito Bonito Tá se achando bonito, né Holy... Deu tudo certo, cara Tô muito feliz, velho Sério Conseguimos matar todo mundo, então Muito bom E nossa barrinha verde já tá viva Eu só tô com pouca... Vamos logo Porque senão vai ferrar o tempo, né E daí a gente acaba não ganhando muito... Já acabou? Meu tempo foi... Dammit Foi ruim Foi tipo horrível Que merda As souls foram muito boas Haha, moleque Tô feliz Beleza Venge Bônus 5 mil Só o ouro, então Bom, a gente mandou de certa forma bem, vai Não foi tão mal, não Foi tão mal, não Não me zoa nos comentários, não Poxa vida A gente mandou bem Mas então Vou salvar aqui no save 2 E... Pessoal, eu queria muito avisar vocês, tá Que... Direto eu tô entrando lá no Discord Pra quem não sabe o Discord agora O canal tem um Discord Olha só, o link tá sempre aí na descrição E pra quem não sabe o que é um Discord Você pode entrar lá E conversar conosco É tipo um Skype Tipo um TeamSpeak Só que muito melhor Então lá tem várias salas Eu vou até mostrar aqui pra vocês, ó Se liga só nisso aqui, clã Olha só Aqui tem a sala Ragnarok Onde o Adonis Eu também tô aqui Tem o Holgado O Eagle Essa sala aqui é basicamente só pra gente conversar mesmo Quando o pessoal tá jogando Eles vão ali É uma sala com senha No caso, só pra moderadores E aqui São vários jogos Vocês podem, por exemplo Tô afim de entrar lá e jogar GTA V Online Você entra aqui Se alguém tiver jogando GTA V Online Pode jogar com você, entendeu Você pode entrar aqui também Na mesa de bar, por exemplo Tem limite até 10 pessoas Pra não ficar uma bagunça muito grande Aí vocês podem entrar aqui Só pra conversar Tem a sala geral também E também Cara, tava bem mais cheia Aqui, ó Por exemplo, League of Legends Olha lá O pessoal tá todo jogando League of Legends Tem 5 pessoas aqui Deve estar um time formado Todo mundo deve estar jogando, né A sala tava bem mais cheia ontem Tinha gente aqui Em todos os lados possíveis Tá? E normalmente se eu entrar em alguma sala aqui Normalmente a galera vem Conversar comigo, né Então É isso, beleza? Se você quiser entrar lá Pra você se divertir com a gente Conversar É bem legal Eu gosto bastante Porque tem um bate-papo geral, ó O pessoal fica conversando bastante Se liga Aí desde aqui Toda mensagem Bom, eu só não respondo muito Mensagem privada Porque olha só o tanto Que eu tô recebendo, véi E olha que eu já olhei um monte, tá? Desde aqui é tudo de... De... Do pessoal que tava lá Conversando com a gente, tá? E começou a mandar mensagem aqui Que eu não posso... Se eu não consigo responder nenhum... Um... Eu não consigo responder nenhum, né? Então deixo aqui Bonitinha Quando der um tempinho aí Eu tento responder a maioria Mas eu costumo conversar mais Por voz Eu entro em algumas dessas salas aqui, ó Puff Eu fico aqui E daí a galera vai chegando E a gente vai conversando, entendeu? Essa é a ideia Assim que você entrar aqui no Discord Vai ter tipo as dicas aqui Como é que mexe Daí você pode se mandar Pra onde você quer, entendeu? Por exemplo Pode ser no story Tá com alguma dúvida Manda aqui, entendeu? Aí daí vamos ver que você tá ausente Não quer mais mexer Vai deixar o PC meio parado aí Deixa aqui no ausente Bate papo geral E daí tem tipo muitas coisas Que você pode fazer, tá? É só você clicar na sala que você entra Olha lá Eu voltei pra sala daqui Tô mutado os dois Então ninguém tá me ouvindo E... É isso, tá? E nem eu tô ouvindo eles Então é isso, tá? Recomendo muito vocês entrarem lá no Discord O vídeo vai ficando por aqui Cine Store também tá funcionando aí Se você quiser comprar camisetas muito sinistras É só entrar lá E no próximo vídeo a gente tá de volta Beleza? Valeu, falou E até o próximo vídeo Tchau, tchau E eu fui!